Você tá vendo esse balde cheio de manga? Manga Carlotinho. Todos os dias eu pego nesse quintal um balde cheio de manga. Fora as mangas que caem pelo chão, que os pássaros comem, que elas borracham pelo chão. A mangueira tá lotada de manga. Lotada de manga. Aqui tem uma manga madura, tá vendo? Praticamente eu posso botar a mão nela. É, Deus fez a natureza pra nós, né? Se nós não fôssemos tão capitalistas, nós poderíamos viver daquilo que Deus nos dá, né? Deus, a gente podia plantar arroz, feijão. A gente poderia plantar e comer. Comer daquilo que a gente planta. Deus nos fez pra isso. Pra gente poder desfrutar do melhor. Lá, mais à frente, tem um pé de amora, também. Agora eu quero mostrar a você aqui, esse pé de maracujá. Olha que maracujá enorme. Olha. Não só esse, mas tá lotado de maracujá. Então, enquanto as pessoas estão em guerra, brigando, A natureza está pronta pra se dar pra nós. Olha que lindo. Você pode ver. Só depende de mim e de você. Pra vivermos felizes e termos uma vida saudável. Que você possa buscar em Deus. Assim como esse vento sopra nesse pé de maracujá. Assim como o vento sopra nas árvores. Lá, traz uma mangueira cheia de manga, lá do vizinho. Deus também quer soprar na minha vida, na sua vida. Deus quer soprar paz, amor, alegria. Ó, maracujá por aqui. Maracujá em tudo quanto é lugar. Aqui no chão. Olha. Tem um caído lá, ó. Que Deus possa dar essa abundância na sua casa. Mas pra isso, plante. Quando a gente planta, a gente colhe. Que você possa plantar o melhor e colher o melhor. Fica com essa imagem. Deus abençoe sua casa.